Renato, Rocha, acho que não estava mais afim, assim, eu não entendo por que, assim, foi um vacilo dele, assim. Ele saiu, basicamente, primeiro que ele é muito louco, né? Ele perdia o voo aqui, ele não chegava no ensaio aqui. Até que chegou um dia que a gente falou, chega, cara, você tá atrapalhando. Aí ele teve que sair. Não é que ele foi posto pra rua, sai você, chega. É porque realmente estava completamente inviável trabalhar com ele. Ele procurou isso. Quatro estações foi quando até as pessoas que não queriam ver, não podiam mais deixar de ver. É inevitável, a gente amadureceu mesmo. O Quatro estações, a gente entrou dentro do estúdio pra fazer alguma coisa que a gente não sabia nem o que era. E isso é preocupante, né? O disco abre com parece cocaína, mas é só tristeza, talvez, tua cidade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Falei isso pro Renato, em quatro estações, eu achei que, assim, o texto tava diferente. Na verdade, foi uma mistura de tudo, porque assim, tinha essa questão gay, mas ao mesmo tempo tinha o lance de há tempos, tinha Pais e Filhos, que era uma música que tinha um refrão lindo. Porque é uma música que mexe as pessoas de uma certa maneira. Essa questão política do lance gay, o Renato realmente foi corajoso. Eu sou muito comparado com o Morrissey, né? Tipo, às vezes as pessoas falam, ah, Morrissey, Morrissey, Morrissey. Imagina, eu adoro Morrissey. O que eu vejo é que o Quatro Estações, enfim, seria uma questão, assim, de se pôr contra, assim, o que foi, o que país é esse, aquela coisa que tuiu nas turnês, aquela violência toda. Até o Quatro Estações, eu tinha uma postura no palco, a la Johnny Rod, que não sabe de quebrar coisa. Daquele disco a gente teve, acho que nove hit singles. Foi uma coisa absurda, porque não são músicas comerciais. Você pega uma música que nem há tempos que tem no Quatro Estações, você consegue decifrar o refrão dela? Tem um refrão? Com o Quatro Estações, a gente virou uma grande banda pop. Foi um momento pop, a gente saiu na veja. Nós estamos acostumados. O que eu posso dizer é que o Cinco é o nosso pornography. O pornography do The Cure. E eu acho, assim, pesado, 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 porque Lado 1 é muito pesado, difícil de engolir. O que a gente realmente achou que estava mais próximo do que a gente sabe fazer, e coisas que estavam legais, era justamente abrir o disco com Pois Nasci Nunca Vi Amor. Pronto, é essa, esse é o disco. Dado que chegou um dia, olha, eu fiz essa música, era a Montanha Mágica. Fui, putz, isso é maravilhoso. Aí o Bonfá chegou, ele chegou com o Teatro dos Vampiros, que é uma música pop, mas é lenta, aquilo é muito lento. Na nossa turnê do Círculo, que a gente deve ter feito aqui umas 15 apresentações só. A gente interrompeu a turnê em setembro de 92, se eu não me engano, foi o 7 de setembro, em Natal. Foi um show ímpar. E aí a gente ia continuar, mas a gente teve que parar, porque... Acho que o Renato cansou, eu quis voltar pra casa, uma história assim. Eu não gosto de tocar o disco. É um trabalho de um conjunto, de um artista, ele precisa se apresentar pro público, etc, etc. E eu já digo isso, olha, não é a turnê dos cinco. Todo mundo sabe. Você não vai obrigar alguém a subir num palco pra fazer uma coisa que não quer, enfim. E ele já tava naquela viagem dele, enfim, de álcool e drogas. E aquilo foi o fim do fim. O Renato não tava se sentindo bem mais, assim, sabe? Não tava mais assim mesmo, assim. Não tava afim de dar um tempo. E aí, deu-se um tempo. A gente parou. Não quero passar por essa dor, esse sofrimento de novo. Eu não quero escrever o cinco de novo. Eu não quero escrever a Montanha Mágica de novo. Música pra acampamento que a gente pensou, bem, terminou a primeira fase da Legião realmente. Ele foi feito, na verdade, porque a gente acabou com aquela excursão, né, do Cine. E a gente tinha um material ao vivo muito bom, inclusive com o acústico da MTV, que foi super legal. Porque é bacana ter o registro da banda tocando ao vivo, né, que eles tinham armado uma coletânea, que chamava Por Enquanto. Tinha capa e tudo. Foi uma época ruim com a gravadora, a gente brigou com eles e tudo. Quer dizer, eles brigavam muito com a gente. A gente falou, que é isso, cara? Eu rasgo isso aqui. Que coletânea. Coletânea, depois do quarto disco. Não existe. Eu acho, assim, das capas as mais bonitas, assim, o repertório é maravilhoso. Essa capa do Música pra Acampamento, eu fiz toda ela, né. Eu sei me expressar melhor, assim, acho que visualmente, assim, mesmo desenhando, ilustrador oficial da Legião. Disco, né, a gente só vai saber quando o disco estiver pronto, eu não sei. A gente não lança um disco à toa. Por que que você vai lançar um disco com material que não presta? Lançou o disco? É catálogo. Vai ter que vender durante 10, 15, 20 anos e depois vai ter a caixa. Mas a partir do momento que a gente vendeu 3 milhões e meio, tá indo pra 4 milhões de discos. Eu espero. O meu sonho era fazer tipo um Dark Story of the Moon, que vende 20 milhões de cópias. Mas a Legião Urbana não é pra ganhar dinheiro, claro que não. Eu vou estar sendo completamente hipócrita se eu estiver trabalhando pra uma multinacional e não sei que fazer dinheiro é importante. É pra ganhar dinheiro, lógico, óbvio. Por ser o dinheiro a motivação principal, o trabalho é a coisa mais importante. A partir daí, então, não é uma banda pra ganhar dinheiro, né? Claro que não, não é uma armação. Nem nunca vai ser. São poucas as pessoas, eu acho, que podem ganhar dinheiro se satisfazendo profissionalmente. Eu não faço as coisas por dinheiro, mas o dinheiro é a motivação principal. Os discos da Legião estão em catálogo até hoje. E nós já sabemos como funcionam as gravadoras. Se você não tem sucesso, bye bye. Eu acredito que talvez se a gente estivesse começando agora, a gente tentaria um outro caminho. A gente tentaria um caminho como Sepultura, por exemplo. Descobrimento do Brasil é, eu estou querendo me casar, mas eu não posso. Estou pensando em casamento, mas não quero me casar. Um belo dia, o Renato já tinha feito, enfim, a espécie de cura que ele fez. E a gente retomou o trabalho que a gente tinha começado um ano antes pra fazer o disco. O Descobrimento do Brasil é um disco sobre perda. Mas são poucas as pessoas que percebem isso, por causa do jeito que as músicas são estruturadas. Todas as músicas são músicas de despedida. Você diz que tudo terminou, você não quer mais o meu querer. A gente tinha feito umas três, quatro músicas. Vinte e nove é tipo assim, quando você deixou de me amar, eu aprendi a perdoar e tipo assim, acabou. A fonte é acabou. Do espírito sai de mim que acabou. Aquela música... Perfeição, né? Perfeição é tipo assim, sabe? Agora a gente pode celebrar, mas tudo acabou. Está tudo morto, enterrado e pronto. Eu já falei até isso pro Renato, às vezes ele é até conservador. Mas por que eu sou conservador, Dado? Ah, você sempre escolhe os mesmos sons. Continua assim, basicamente, são os mesmos acordes. E quando a gente quer complicar, põe uns cinco, seis, sete, outros acordes. Vão ser os mesmos também. As pessoas acham que é fácil tocar três notas e não é. Não é fácil tocar três notas mais de jeito nenhum. Com certeza eu tenho mais técnica do que eu tinha quando eu gravei o primeiro disco, assim. Agora, com o Descobrimento do Brasil, também não dá pra evitar. Porque a gente está fazendo realmente uma coisa que a gente sabe fazer, que a gente gosta de fazer. Não é um disco difícil, né? Hoje não dá, hoje não dá. Tem algumas músicas no Descobrimento do Brasil que eu, pelo menos nas letras, usei uma linguagem bem simples pra falar de coisas que eu tô sentindo, mas de uma maneira bem simples. Entendeu? Pra as crianças entenderem. Pro meu filho, que tá com cinco anos, vai ter seis, sete, oito. Quando ele ouviu, ele fala assim, não, eu consigo me relacionar com isso porque eu tô entendendo as palavras. Então, na hora que você vai fazer um disco ou alguma coisa assim, eu acho que você tem que pensar um pouquinho nas crianças também. Principalmente que eu tenho filhos, todos têm filhos e a gente sabe muito bem como é. E como tá difícil hoje você ter um filho nesse país. Na escola do meu filho, no Dia das Mães, a música era uma paródia daquele pagode. A barata da vizinha, como é que é? E diz, aí, meu filhão, o que você vai fazer? Comprar um chicote pra me defender, vou dar uma chicotada na barata dela. Era assim, ô mamãezinha, minha fofinha, o que você vai fazer? Ah, vai trazer o café da manhã pra mim comer. Isso é horrível, cara. Não quero isso pro meu filho. Nosso futuro recomeça Futuro próximo a esse. A gente tem mais um disco com a gravadora. Não sei se a gente vai renegociar com alguma outra gravadora. Agora, eu não sei o que a gente vai fazer no próximo. A ideia era fazer um disco super pop. O futuro, assim, é sempre muito imprevisível. Não sei. Não sei falar sobre essas coisas. A gente nunca prevê absolutamente nada. As coisas simplesmente vão acontecendo. Eu espero que agora a gente faça shows e que, sabe, que a gente continue tendo inspiração, né? Porque também o ponço pode secar, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar. As coisas são sempre assim. É tudo no ar. Eu não assino embaixo. O lance é o seguinte. O dia que a gente encheu o saco, a gente para. Eu, pra ser sincero, eu tinha na minha cabeça, assim, nunca mais pisar num palco junto do Renato e do Bonfá. Eu acho que isso nunca mais ia acontecer depois daquele dia 7 de setembro. Maravilhoso poder trabalhar com o Renato. Não sei o que vai acontecer comigo, por exemplo, entendeu? Com o Bonfá. Acho que eu vivi outro mundo, cara. E eu acho que a gente vai continuar, sem dúvida, fazendo as coisas que a gente sabe fazer. Acho que a Legião a gente gosta sempre de ir contra a correnteza. A gente tá aí até agora porque a gente acredita que ainda tem alguma coisa que a gente pode contribuir. E se a gente continuar tendo a oportunidade de fazer isso, a gente vai fazer. Se não, a gente vai continuar sempre amigo. E vamos torcer pra que tudo dê certo. E é isso. É só o que eu posso falar.